Olá pessoal, primeiramente agradeço a todos pelo apoio, sem vocês meu trabalho não faria sentido e não teria alcançado essa marca de 100 mil inscritos. Meu muito obrigado. Para quem for de outro idioma, ative a legenda no canto inferior da tela. Estou aperfeiçoando este motor para manter ele mais pequeno possível e com potência suficiente para uma outra aplicação. Eu percebi que poderia melhorar o desempenho quando assisti essa cena onde o vidro do tubo de ensaio ficou incandescente. Significa que o motor não está absorvendo todo o calor existente nesse cilindro quente. Inicialmente eu observei a falta de compressão neste motor. Um dos motivos para essa falta de compressão está nesse duto que interliga os dois cilindros, que é relativamente comprido e largo. O comprimento deste duto se deu conta pela largura do virabrequim. O mesmo foi projetado para a instalação deste volante mais pesado e largo. Pensando que esses dois volantes não seriam suficientes para vencer a compressão. Existem alguns caminhos para aumentar essa compressão. Dentre eles, é aumentar de 13 milímetros de curso para então 18 milímetros no total. Obtive então um ganho real de 35% em potência, mas aplicando somente dois LEDs em carga, o ganho foi de 60%. Se comparado ao modelo anterior de 13 milímetros de curso. Esta foi a primeira vez onde eu aumentei em 5 milímetros o curso de cada pistão e ainda obtive um maior desempenho. Na verdade, eu estou corrigindo uma falha do projeto anterior. Que foi pensada justamente para colocar um regenerador nesse espaço. E assim obter ainda mais desempenho. Eu ainda não adicionei grafite em pó e nem mesmo silicone líquido. E mesmo assim funciona muito bem. Acredito que este problema não ocorreu devido o menor diâmetro dos pistões. Este é o primeiro teste com curso 18 milímetros para cada pistão. Teste de rotação livre. Agora um teste de potência com o voltímetro e o amperímetro. Com a antiga lanterna de 4 LEDs. Agora um teste de somente dois LEDs ligados em série. Então se você assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like. E se não for inscrito, inscreva-se. Muito obrigado e até o próximo vídeo.